E aí pessoal, beleza? Rimas Fulo HD aqui com mais um vídeo Eu espero que você entenda de verdade Que o YouTube mudou as regras Então eu sempre irei trazer vídeos Reagindo a batalhas aqui com vocês Rapaziada, todo dia Irei trazer um vídeo novo aqui no canal Rimas Fulo HD Reagindo com vocês A várias batalhas rapaziada Então deixa o like Se inscreva no canal, ativa o sininho Rapaziada E obrigado de coração a todos vocês E deixem sugestões De próximos temas aqui rapaziada Deixa nos comentários Então bora lá reagir as batalhas Deixa o like se inscreva no canal Rapaziada Mais e menos giga Porque não adianta nada Ficar com o flowzinho e flow sano Não é coincidência Nós de novo e eu te amassando Isso daqui é a realidade que acontece Infelizmente meu parceiro Se não manda rap perece Essa porra é uma seletiva Pra chegar no final do estado E não adianta nada Se esse é o momento mais hypado Foda-se Mas não quer saber Esse debate é lírico Agora eu mostro pra você O meu império é empírico É muito menos do que isso Porque não tem hipocrisia Corpo, rimas e fogo Isso daqui é pirofagia Sacou? Parabarismo com a sua mente Quando o beat voltar Eu acabo o componente Porque agora mano Esse clima é de suspense Cê sabe bem Que mano Se cê não rimar Agora eu vou amassar O bagulho é bem louco mano Desse jeito Não é bem pra comprar E não tem como compactuar Se achando que é um filme Eles tão vendo o filme Mas já vai acabar É no primeiro take No segundo corte Talvez o roteiro Fale que nesse final Tem que vencer o mais forte E por isso Infelizmente mano Você se fode Não esqueça de deixar o like Ativar o sininho E deixar nos comentários Suggestões de tempo Vem rapazada Vambora Vem de todo dia Aqui no canal Então saiba muito bem As ideias rima É pros amantes Pra ser um grande rei Seja um grande principiante Então Vem tranquilo e vai vivendo Que a rua é muito louca A breve toda tá te vendo E nesse momento Meu parceiro é o tempero Que tá faltando Mas aqui tá tendo Olha o mais louco Dominando o reino A pessoa aqui do canal Gosta muito do Fatality Principalmente Fila encaixada no match Vou trazer mais desses temas Você fala até que você é um principiante Do Detroit Eu fui um principiante Quantos que comenta Você sou um principiante Só a gima que adianta Não adianta Eu Tô salentado E você vira adianta Falou que já me venceu Ele acredita Ganhou do Brang Dois meses atrás E agora é outra fita Olha Use na sua cara Você vai entender Que aqui eu tenho A gima rara Você sacou Eu tenho agora Mas sobre quem tem Um black mais bonito É sobre toda a trajetória De todos os black De todos os moleque Tá ligado o nego Que eu faço essa track Só um salve pra geral Não esqueça de deixar Um top 10 e top 5 Eu não sei se você gosta Hein rapaziada Se inscreva no canal Tive sininho Só batalha braga Eu gosto muito dos beats Gosto demais dos beats Das batalhas Principalmente da aldeia E eu não me pergulho Pra minha tia maçana Mais uma segunda-feira É a vida real Aonde só que rima Passa com potencial Não adianta nada Você para Para respirar Meu peito também Não é de aço Eu disparo Igual para pau Isso é tocação Só mostra quem que for Aquele cara com canhão Aqui eu tenho Salma aqui na mão E você não é artilheiro Por isso morre Porque é que Você sacou primeiro Mas atirou bem depois E mano Antes de dar um dois Eu tava pensativo Por nós três Aqueles caras que faz O verso que não supôs Eu faço isso daqui Faço valer a minha vez Pega essa visão Pena uma colher louca Essa fita é trocação Você acha que é bom? Então não tem a manha O defante vem pra trocação Achou ruim? Me banha Comédia Cinco minutinhos na mão Eu mostro pra você Que eu sou acima da média Pra subir a régua Pra mostrar que a técnica Isso daqui é um massacre Sem a rima elétrica Sem essas levadas Que é manjada Porque o jogo é trocado Isso é mais do que uma piada Não é um vlog Sobre o jogo Que é do Flamengo É quem passa isso aqui É o hip hop Só talento 100% Sentimento Essa porra aqui Não é nada Que o casemiro Só reaja Porque eu tô fazendo Daquele jeitão Deixar sem reação Porque eu tô amassando Toda esses reaça Todo dia vai ter um vídeo Reagindo as batalhas Rapaziada Tamo junto Deixar sem reação Deixar sem reação Só sobra a carcaça Só borrar Também aumenta Também aumenta um pouquinho O som Nas batalhas Porque vocês disseram Nos comentários Tava baixo Agora tá mais Agora tá mais Essa vaga é minha Rola na próxima batalha O que vai ter? Acabou Eu joguei no seu campo Então quero ver se você joga no meu campo Já que meu campo Meu mano é um problema Comprimado por esse motivo Sabe que você fica no canto A Eu trago Mas é normal Sabe que eu rimo Eu sou dissertativo Argumentativo Tá no meu campo Pisou Ele é explosivo, calma, tem mais uma Se acostuma, faça o calma Bate palma, rima porra nenhuma Então calma, espero que se suma Porque você falou que eu sonhou Falou que eu era o Curupira, sabe que eu rimo Eu sou genuíno, você tá na floresta Que eu que domino Ele ficou bravo, vou rimar no Acora Na emenda, não, não, você não é o Curupira Você é mais um boi da minha fazenda Eu vou rimar no Acora Você sabe que eu chego no close No meu bolso não tem uma onça, mas tem um iPhone 14 Eu chego pesado, agora eu me aplico Era o tuinho, eu não tinha nada Agora eu sou um vaqueiro rico E por isso você sabe O avesso não corrói Vaqueiro boy Eu sou do Agro Boys Não esqueça de deixar o like e comentar o que está achando o vídeo, hein, rapaziada Não esquece Sobora, sobora E ativo seninho também Eu sou o Lude Tenho um MC ruim na minha porta Eu tô de improvisação Eu tô ião Na sala da bota e na palma da mão É, mas perde a linha Na sala da bota e na palma da mão Com a palma da mão, mas você tá na minha Então calma Eu faço isso daqui Esse é meu free Sabe que eu queimo agora aqui, mano Você não é um barra Eu não te controlo, eu é o Garra Você não é um garra, meu mano Você sabe agora O vestido vai além Eu que sou o Buzz Light Arroça e além Você tá ligado, meu mano Fazer o freestyle aqui Não se destaca Pique Minecraft É uma vaca O objetivo é trazer vídeos todos os dias Eu reagindo as batalhas aqui Mas é Eu tô gostando muito desse novo conteúdo aqui Eu tô fazendo E trazendo pra vocês aqui no canal Da sua galera Vá boa Eu tô falando de Minecraft E tá explicado Alô, o seu flow quadrado De flow é quadrado Eu vou hit, mano Não me desespero Fazendo essa voz Vou te ganhar de 2 a 0 Eu sou o Tonhão da Fazenda E o verso, mano É no delay Vou pegar os milhãozinho Que eu plantei Você sabe que eu bato no beat Sua MC que eu não tenho limite O meu voto é pra ter o jurado Você quer ser ficado na Twitch Tá fudido Tá ferrado Então faz o Twitch Falando que eu já tô batendo esse cara, meu mano Por isso que agora eu já tô rimando Bacando Nesse MC que pra mim Só fode a glitter E seu voto é na Twitch Esse MC é do Twitter Mas o voto não foi na Twitch Por isso que ele só se apaga E você com o voto na Twitch Com o meu fã clube Não consigo a vaga Esse cara agora não se apaga Por isso que eu soube que isso é ruim Só que agora ainda não Voxa bola, moleque Que sabe que perdeu pra mim Só que agora eu falo Que alguém desse campeão nacional Que corre perigo E deixa um link Pra ele que ele se tem Alguém como comigo Já você não tem nada Meu parceiro Essa parada Eu acho que você Inafio a pessoa errada Porque aqui Depois de fazer a reação De uma edição completa Aqui Vou tentar trazer Um vídeo De mais de 20 minutos Reagindo, rapaziada Uma edição Que eu gostei demais Vá bora Vá bora Realidade Tá ligado de verdade Eu não participei do nacional Porque eu ainda era melhor de idade Ah, desculpinha Na linha Como assim Tipo o balão do Orochi Dia de assalto Toma os seus fãs pra mim Só que sabe que você é ruim Por isso que agora tem amanhã Eu rimo pra tocar os corações Você rima pra pôr Onde acumula fãs Não quero fãs Não quero no meu Instagram Eu quero que os MCs me assistam Como se fosse um divã Como se eu fosse um psicólogo Sei que é o meu fã Tudo bem Mas me varreira duas semanas atrás Toma os meus haters também Eu tomo seus haters também Por isso que a vida te cobra Realmente eu aceito alguns fãs Já que haters sabe eu tenho de sobra Só que sabe que a vida te cobra Por isso que agora que eu te mato Realmente é tipo de vã Então sou terapeuta Cadê o desabafo? Cadê o desabafo? Eu te mostro cadê o desabafo? O meu desabafo é uma sopa E esse MC agora vem de garfo É por isso que ele não consegue Tá ligado que eu sou, mas sou safo É por isso que agora eu te bato E sua cara eu estou bem amado O desabafo dele é tipo uma sopa Eu vim de garfo aqui na parada Porque o contendo é tipo uma sopa Eu vim de garfo e não vou subir nada Ah, sabe quem quer ser levada? Por isso que eu sou diferente Engraçado, eu sou pã de letrinha Olha a gente tá cavada na mente Então rapaziada Essas foram as batalhas mais brabas E sinistras Que eu separei aqui para vocês Espero que tenha gostado de verdade E deixe nos comentários Sugestões de próximos temas Quais batalhas vocês querem que eu faça uma reação? Uma batalha que tipo assim Mano, se acha braba demais Onde o MC encaixou perfeito no beat Aquele round histórico Aquele bate e volta pegando fogo Que anima demais a plateia E o pessoal gosta demais rapaziada E agradeço você de coração Que assistiu o vídeo aqui até o final Deixa o like e se inscreveu Obrigado a você de verdade mesmo rapaziada E espero que entenda de verdade Porque o YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar o rosto rapaziada Então é um conteúdo novo Reagindo as batalhas Espero que goste de verdade E também espero que tenham gostado Do layout que eu fiz aqui Aqui no Facecam Espero que goste de verdade rapaziada E se inscreva no canal Ativa o sininho Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasulo HD rapaziada E deixe nos comentários Sugestão de temas Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau